A gente queria pegar o Drake, né, Jojo? Meu Deus, eu não tenho nem força de falar o nome dele. É o show que você vai estar esperando, do Drake? Com certeza. Não é o da Anitta? O de hoje. A gente tá falando de hoje. Olha que bicha venenosa. Venenosa. Não, é porque eu pensei que fosse, né? Mas ela não está aqui. Vocês são amigas, não. A gente tá falando de hoje. Eu perguntei qual o show mais esperado. E você disse duas vezes, Jojo. Ela disse duas vezes que não era o da Anitta. Você deixou bem claro, não é o da Anitta. Mas a Anitta não tem show aqui hoje, gata. Aham, mas eu perguntei qual era o show mais esperado. Não, você não perguntou no vídeo, eu caí esse veneno pra cagar. Eu deixei bem claro. Gente, se você não falar com ela, tudo bem. Gente, o que caiu? Caiu teu brinco, amor. Nossa, é desculpa, né? A tarraxa sumiu. É desculpa pra não falar. Enfim, já sabemos que a Jojo não tá esperando o show da Anitta. Quer botar? Cuidado que eu sou meio agressiva, tá? Eu também sou. Eu sou contradiada. Aqui já se enrola aqui nesse chão. Vem pra mão. Eu sou o jurado, sou o jurado. Gente, eu não vou levantar. Para, gente. Ai, tô tão cansada querendo ir embora. Vou levantar, vai. Vou levantar porque o jurado já me xingou e tem que levantar. Canta. Ai, gente. Ela me mateu. Menos agressão, menos agressão. Ela me machucou. Relaxe. Que tiro foi esse? Ei, fala pra esse boy. Que tiro foi esse? Que você tá estressada com uma vida merda. Uma vida merda, Jojo. Fala que você é uma vida merda. Eu? É. Tá gritando por quê? Porque eu não sou feliz. Tá satisfeita agora? Eu não tenho uma vida feliz, não. Vai aceitar Jesus, blogueirinha. Agora é pra fofocar, tá? Você gosta de fofoca, Jo? Ah, vamos lá, vamos lá. Depende. Se for uma fofoca coerente. A gente não fofoca. A gente noticia os acontecimentos. É verdade. Ah, então você gosta de uma fofoca. É bom a gente ter certeza disso, tá? Não, não. Não, não. Você não gosta. Não vem fazer maluca ou mesmo aqui não, hein? Calma, Ju. Calma, a gente gosta de comunicação guiada. É, é. Tá? Vamos lá, Jojo. Você sabe que... Gente, todo mundo sabe que não gosta de entrar nesse assunto. Mas nós sabemos que você é muito amiga da Anitta, né? Anitta vai agora cantar aqui no Rock in Rio. Então ela vai estar muito em evidência agora. Então não tem como deixar de... Em evidência agora, amor? Ela tá em evidência sempre. Bom, eu fui saber ontem quem era, desculpa. Tá? Então, gente, vamos lá. A Anitta, não sei se você sabe, né? Mas ela é a mais nova vegana do pedaço. E é isso. E eu também sempre fui vegana. Eu já nasci vegana. Meu leite é de soja, tá? Que não é um memento com leite de... Que não seja de soja. Porém, você tem cara de vaca, né? Eita! E o Scooby, Jojo? Ele é vegano ou ele só fica atrás da salsicha? Pergunta para ele, gata. Não, você tá aqui e vai responder. Não. Eita! Meu trabalho... Produção, vocês não me chamaram pra isso. Chamou sim. Não, não me chamou não. E eles avisaram. Chamou sim, Jojo. Chamou sim. Olha só. Chamou pra passar vergonha. Deixa eu falar logo com vocês. Chamou sim. Meu direito de imagem não foi autorizado. Não tem direito. Então, amor, o que sair daqui é o processo. Hein, fala dele, Jojo. Eu encontrei com ele esses dias. Pergunta para ele, gata. Você não tem... Não, Jojo. Não, vem cá. Não era você que estava dando em cima dele? Eu não dei em cima de ninguém. Deu sim. Olha só. Tem vídeo. Tem vídeo. Quer saber? Eu vou contar logo a história. A gente foi pra balada, tá? E ele apareceu. A Anitta, ela queria muito comer. E a Anitta foi pra cozinha, tá? Nisso a Jojo quis se meter, não sei porquê. E eu fui e falei, não, peraí, deixa que eu converso com ele, gente. Eu converso. E foi dali que eu falei, desculpe, o que você quer aqui? Olha que saco, cara. Não para de ficar olhando. E eu fico sem graça, sabe? E o que ele te falou? Ele falou, pô, banheirinha, deixa eu entrar na área bíblica. Eu falei, não tem pra você convite. Você não conseguiu, não. Só tá as meninas aqui. Aí veio o Jojo querendo se meter. Aí você caiu da cama e acordou. Desculpa, eu não tenho paciência com quem tá começando, gente. Ué, mas quem vai começar o programa agora é você, não sou eu? Não, meu amor, eu não tô. São três anos de estado de multishow. Fala um pouco do seu programa. Ok. Então, gravei, tô pra Jojogo. Em vários pontos turísticos do Rio de Janeiro. Quais deles? Assista o programa que você vai saber. Eu não vou. Vocês estão vendo, né? Quem é fã da Jojogo, ela deu o recado pra vocês assistirem o programa. Que lá vocês descobrem o que é que vai acontecer. Olha que garota venenosa, eu falei pra você. Você falou isso sim, Jojogo. Suja, eu falei pra você. Tá tudo gravado, Jojogo. Eu não gosto desse racionalismo barato. Se a gente entrar no reality, eu vou quebrar ela todinha. Você avisou que ia estar no programa hoje, nos stories? Eu avisei. Não vale a pena enaltecer o seu programa. Então tá fazendo o que aqui? Eu tô, porque eu estou trabalhando pra isso. Um minuto, gente. Ah, então você tá cumprindo o contrato. Claro, né, meu amor? Você acha que é fácil de aturar? Gente, eu tô sozinha aqui, eu tô com um pouquinho de medo. Vou esperar o Lady Nada voltar. Como é que é? Não encosta o seu zinite. Como é que é? Derrubou, Shelly. Gente, gente, isso é muito agressivo. Agora, meninas, a gente vai pro quadro. Ao ponto ou mal passado. Eu amo as músicas. Não pode falar na hora da música. Põe de novo a música que o Lady Nada atrapalhou. Desculpa. Vamos agora pro quadro. Ao ponto. Ao ponto ou mal passado. Uma diz de programa. Péssima. A mão com três anos. É uma cargininha que vai ser... Não, brócolis. Nunca mais falar carne aqui. Você que vai começar o programa agora, Juju, você vai entender. O que a gente aprende, na verdade, mais é fazendo. Entendeu? Assim, óbvio, né? Eu fiz um curso de jornalismo. Você dá três anos no mercado e não sabe falar direito. Se manca, gata. Eu não sei falar seu idioma. É diferente. Eu falo inglês. Você é chique, né? Quer conversar e falar inglês? Come on, let's go. Assim como as flores, nossos sentimentos também morrem, tá? Regue com cuidado aquilo que você quer manter. Mas lembre-se, água demais mata a planta. Cuidado pra não exagerar. E é com esse conselho que eu começo mais um Jojo 69. Eu tô trazendo uma pessoa aqui que ela é blogueira, atriz, apresentadora, modelo, mãe, empresária e vegana. A mulher mais safada, borroqueteira, vagabunda. Entendeu? Seja bem-vindo ao meu programa, blogueirinha. Tudo bem, best friend? Tudo bom, Jojo? Ai, que incrível, que lindo que você falou. Amei ouvir. Muito bom ouvir no programa e ouvir essas coisas. Pode você quer botar no meu c... Jamais, Jojo. Jamais. As coisas também mudam, né, Jojo? Hoje em dia você é uma outra pessoa, né? Um milhão de vezes melhor, né, Jojo? As coisas mudam muito, né? Eu queria saber como é que foi assim, né, que você veio de Los Angeles, como é que foi se adaptar com esse clima daqui do Brasil? Como é que tá sendo? Você pretende voltar ou vai ficar aqui mesmo? Porque lá fora tu tá ganhando nada, né, amor? É, na verdade, eu morava em Los Angeles, vim pro Brasil a trabalho, aí aconteceu tudo que aconteceu, né, hoje em dia com a pandemia, então fiquei presa aqui. Eu, eu recentemente até anunciei que eu tava indo morar na Europa. Tá pregando atenção no que eu tô falando, Jojo? Ah, tô. É porque às vezes... Ah, tá, às vezes parece que não parece. Você tá pregando atenção, não sei se tô falando alguma besteira. Você me fez uma pergunta, eu tô te respondendo. Então, o mínimo que você tem que fazer é pregando atenção no que eu tô falando, né? Ah, tu tá me flopando no meu próprio programa. Eu queria saber, porque rola muito isso nos bastidores, né, que dizem que você fala isso, mas isso não é do seu caráter, né? Porque eu acredito, você é uma menina maravilhosa. Obrigada. É verdade que antes, assim, né, de começar o BBB, você já sabia mais ou menos quem era e já tinha, né, conflito com essas meninas. De quem, assim, necessariamente você tá falando? De alguém específico? Não, eu tô falando do modo geral, assim. Ah, porque você dá pouca. Quando saiu, você acha que ela te invejava? Porque eu ouvi você falar isso, né, que ela queria se hospedar na sua casa em Los Angeles. Não sei se você conhece a Pocah, né, mas a Pocah é uma morta de fome, né? Ela quer ir pra outro país sem dinheiro. Você já viu isso, gente? A pessoa vai pra outro país querendo contar com a sorte de eu deixar ela ficar lá em casa. Que sem um real no bolso. Um real não, né? Um dólar no bolso e querendo ficar lá em casa. Tá achando que eu sou o quê? Enfim, gente, eu não gosto nem de ficar falando das pessoas, que é uma coisa que não combina comigo, sabe? É, você não tem isso, né? De confoco. Não. Você é das influenciadoras mais famosas do Brasil. Bem sucedida, né? Eu queria saber, você como entrevistadora, apresentadora, mãe, pirãe, sei lá o que que você é, nas horas vagas, quem foi a celebridade, assim, que mais sucesso que você entrevistou lá no seu programa? Olha, recentemente agora eu entrevistei o Gil do Vigor. O Gil, ele tá bem alta. É, no momento, agora, agora, hoje falando, eu acho que o Gil seria, mas eu já entrevistei a Gloria Groove. Maravilhoso. Próxima, nossa, não. Que isso, Gloria é maravilhosa. Nossa, gente. Escuta a música dela radar, que é maravilhoso. Eu não escuto nada da Gloria, nossa, ela de um narizinho em pé, ela, sabe? Você achar a melhor cantora do mundo. Nem contra e contra, porque ela vai tratar mal, tá? Eu aqui, ó, tô sendo super amiga até com você. Enfim, cuidado com a Gloria. Blogueirinha, você sabe que a gente que tem muito fã, eles sempre tão pedindo conselho pra gente, né? E junto comigo, vamos dar umas diquinhas pra eles? Vamos, com certeza. Ah, vamos lá. B.O. da Maria. Jojo, eu descobri que meu marido me traiu várias vezes. Peguei o celular dele e encontrei conversa com mulheres. Copinando encontros, mandando nudes e falando besteirinha. O pior é que ele não trabalha, quem sustenta a casa... Hã? Eu não tô acreditando no que eu tô lendo. Dei um basta na... Olha, gente, já cancela aí. Dei um basta na relação, mas agora ele me escreveu uma mensagem pedindo pra voltar. E dizendo que tá com muita saudade. Ele é um pai maravilhoso. Nossa filha ama ele. Acho que eu vou acabar voltando. O que eu faço? Vai tá louca pra voltar. Vai tá louca pra dar de novo. Já deve fazer um tempo, já que ela não pega ninguém, sabe? Ainda mais quando separa, assim que separa, é difícil. Entendeu? Eu imagino, eu entendo ela. Por um lado, eu entendo ela. Ah, então você é a favor que volte. Ah, gente, ela não tem dinheiro, ela não é rica. Ela paga ele, pode pagar outros. Meu Deus do céu. Você não é não? O quê? A favor que volte? Eu não. Porra, tomou um monte de x, tu vai voltar? Tá de brincadeira. Ela tá com saudade. Ela pode, sei lá, ter um relacionamento aberto com ele, por exemplo. Gente, você não gosta de dar? Eu gosto demais, gente. Meu Deus. Depois de passar tanto tempo em Los Angeles ali, Green Card, né? Paris também. Você consegue se relacionar com o brasileiro ou você ainda... Eu começo a me atrair pela pessoa quando eu vejo quantos seguidores ela tem. Pra mim é muito importante. E hoje em dia, como tá muito hypado essa era gamer, eu gosto muito desses meninos que jogam videogame. Porque eles têm muita... Não... Não, não. Eles têm muita fama. Ah, tá. Quem você acha que manda melhor lá no... Os brasileiros ou os gringos? Depende muito da minha seca, do meu teu alcoólico. Tudo isso varia muito, assim, pra mim, entendeu? Você já ficou com meninas? Você é bico? Sim, eu sou bissexual que não pega mulher. Mas como assim? Primeiro, respeito, tá? Antes de qualquer coisa, né? Respeitar a sexualidade de cada um. E sim, eu sou uma menina. Cada um faz o que quer, meu amor. Exatamente. Quer chupar pepeca, chupa, 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 chupa. Eu, meu amor, eu gosto de pica mesmo. Aqui é só ripa. Madeirada, importada, soco na costela. E tem que ter um tapão na cara. Meu amor, nossa, gente. É seu amor. Fiz assim, ó. No meu pescoço, você é ótimo. Não, eu tô... Eu gosto dessas coisas, você não gosta, não? Então, foi o que eu te falei. Já tomou aquele choque aqui? Ai, credo. É ótimo, menina. Ai, isso não é da minha índole, não é da minha essência, não é da minha criação, esse tipo de coisa. Ah, tá. Eu tô entendendo qual é a sua querendo me queimar com a casa, tá? Eu te queimar com a casa? É, é, olha só, Jojo. Você chega falando do meu cenário, querido. Eu elogiei seu cenário, querida. Já é, eu elogiei, falei que tava bonito. Eu tô achando até demais isso aqui pra você. Você nem merece estar chegando agora. Eu que tô aqui há anos, ó. Ninguém aqui, ó, ninguém aqui nunca me respeitou. Você que lute, amor. Tá? Porque ninguém te respeitou porque você é uma vagabunda que não sabe o que pôr no seu lugar. Gente. Porque todo mundo sabe que você é blogueirinha porra nenhuma. Eu sou blogueira. Você trabalha fazendo outras coisas, tá? Já fui muito, sim, não nego. Você conheceu do seu book rosa, só essa merda. Eu já fiz book rosa. Ah. Eu assumo que eu já fiz book rosa. Ah, tá. Tá se escondendo atrás de uma emissora. Mostra a sua cara, blogueirinha. Mostra quem você é. Enfim, gente, eu recebi essa pessoa maravilhosa, né? No meu Jojo 69, foi ótimo a sua presença. Eu imagino. Porque eu amo você. Ah.